Eu quero, inclusive, esclarecer ao deputado Kim, que quando eu falei em prisão preventiva, eu tava falando da questão da anistia. Porque tem deputados investigados como financiadores do ato de 8 de janeiro. Tudo isso aqui é inócuo, isso aqui é um circo, isso aqui não vale nada, isso aqui é inconstitucional. Vocês acham que o Supremo vai ter medo disso aqui? Teve ameaça de deputado petista aqui, dizendo que deputado que votasse essa matéria poderia ser preso preventivamente pelo Supremo por interferir nas investigações do 8 de janeiro. Olha que bizarro chegou a essa situação. E mais do que isso, teve parlamentar aqui que ainda colocou nessa comissão que nós sequer poderíamos debater essa matéria. Então, tá fazendo o que aqui nessa casa? Entrega logo a chave da porta do gabinete pro ministro do Supremo Tribunal Federal, manda a chave do gabinete pro Barroso. A gente tá falando aqui de cláusulas pétreas. O artigo 60, parágrafo 4, inciso 3. Separação de poderes. Na verdade, isso aqui não é só uma retaliação à posição firme do Supremo na defesa da democracia contra o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas esse choro desesperado aqui é pela prisão do Bolsonaro. É isso que tá movendo essa turma. Nós não estamos com a pauta nacional dos interesses nacionais. Eles só pensam nisso. Como livrar Bolsonaro da prisão? Atacar o Supremo? Tá do que encapa aqui. Senhora Presidente, estamos prestes a aprovar uma das medidas mais importantes que esse Congresso Nacional já deliberou, que é o fim das decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quero colocar aqui, né, primeiro, o deputado disse que isso já está, o prazo de pedido de vista já está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Tem vários dispositivos dentro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que o Supremo simplesmente ignora, inclusive os prazos de pedido de vista, inclusive a proibição de se poder abrir investigação de ofício, salvo quando acontece algum crime nas dependências do STF. O STF hoje considera que qualquer crime cometido em rede social aconteceu dentro, fisicamente, do Supremo Tribunal Federal. E reforçando o que vários colegas já colocaram, é justo, é correto, que depois da deliberação de um corpo técnico que a Câmara dos Deputados possui, justamente pra isso, dos servidores da casa, dos parlamentares, dos senadores, passarem anos debatendo uma legislação, um único ministro numa canetada acaba com essa lei, senta em cima dessa liminar por cinco, seis anos. Vamos lembrar, o Supremo já sentou em cima de auxílio-moradia, inclusive pra juiz que morava no lugar em que trabalhava. E só saiu de cima da liminar quando o Congresso foi chantageado a dar aumento de salário pro Supremo Tribunal Federal. Então é pra isso que é utilizado esse tipo de decisão monocrática e a falta de prazo pra pedido de vista. Pra além disso, vários deputados petistas colocaram aqui, olha, a Constituição diz que o Parlamento sequer pode deliberar matéria tendente a abolir cláusula pétrea. É verdade. E qual que é o remédio pra isso? Mandado de segurança parlamentar. Por que nenhum deputado apresentou mandado de segurança parlamentar pra suspender a tramitação no Congresso Nacional dessa matéria? Porque sabe que vai perder que o próprio Supremo não suspenderia a tramitação dessa matéria no Congresso Nacional. Meu trabalho de conclusão de curso foi justamente sobre isso. Controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. O Supremo raríssimas vezes suspende e concede mandado de segurança parlamentar e suspende tramitação de matéria nessa casa. mesmo quando tem flagrante desrespeito ao processo legislativo regimental. Então assim, muitas coisas são faladas como se tivesse um respaldo técnico, como se tivesse fundamento, quando na realidade é coisa de gente ou que desconhece a matéria, que não sabe o que tá votando, que não lê o que tá votando, que não conhece o processo legislativo, que não conhece o Supremo Tribunal Federal. E mais, ainda teve ameaça de deputado petista aqui dizendo que deputado que votasse essa matéria poderia ser preso preventivamente pelo Supremo por interferir nas investigações do 8 de janeiro. Olha que bizarro chegou essa situação. Então, o senador Jacques Wagner que votou no Senado vai ser preso preventivamente? Vamos encaminhar a favorável essa matéria, presidente. É lamentável o que tá acontecendo aqui. A gente tem que ver essa votação como conjunto da obra. Primeiro, projeto de anistia. E depois, esses quatro projetos de retaliação ao Supremo Tribunal Federal. Eu quero, inclusive, esclarecer ao deputado Kim que quando eu falei em prisão preventiva, eu tava falando da questão da anistia. Porque tem deputados investigados como financiadores do ato de 8 de janeiro. E quero deixar muito claro aqui que um dos requisitos da prisão preventiva é atrapalhar a investigação. E é isso que os senhores estão querendo fazer aqui. Então, eu quero deixar muito claro, senhor presidente. Tudo isso aqui é inócuo. Isso aqui é um circo. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é inconstitucional. Vocês acham que o Supremo vai ter medo disso aqui? É uma vergonha o que tá acontecendo nessa CCJ. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. O colegiado decidiu... Está aprovado o parecer da PEC 8. Essa é a vitória mais importante do parlamento contra um dos maiores abusos do Supremo Tribunal Federal, que é justamente um único ministro suspender e acabar com o trabalho de todo um Congresso Nacional. Praticamente 600 parlamentares desta casa, que, como já foi bem colocado, durante anos, debatem, escutam a sociedade, fazem audiência pública. O respeito à soberania do parlamento é o respeito à soberania popular. Nós temos mais votos do que o próprio presidente da República. A instituição mais democrática que existe é o parlamento. Quando o parlamento discute, debate, toma uma decisão, essa decisão deve ser respeitada. Não é o único ministro do Supremo Tribunal Federal que toma uma decisão e depois, como eu já provei aqui, senta em cima dessa decisão, fica anos e só a decisão dele prevalece. Muitas vezes, quando ele submete a seus pares, a liminária é derrubada. Ou seja, um único ministro do Supremo Tribunal Federal é mais poderoso que o parlamento inteiro, é mais poderoso que o presidente da República. Não é o colegiado do Supremo, não. Hoje nós temos 11 Supremos Tribunais Federais graças a esse abuso. E vem o parlamentar e ainda diz, olha, presidente da comissão, não tem moral para falar de decisão monocrática porque tirou, considerou matéria vencida a minha questão de ordem monocraticamente. O parlamentar não conhece nem os seus próprios direitos, nem o regimento interno da Câmara dos Deputados. Cabia recurso ao plenário, efeito suspensivo de questão de ordem da presidência. Nem isso o parlamentar suscitou. Então, assim, é de um desconhecimento, de uma ignorância que assusta, de uma matéria tão importante, nós estamos tratando aqui de modificar a Constituição. Outro parlamentar, também representante da base do governo do PT, disse, mas que absurdo colocar prazo de vista na Constituição brasileira. A gente tem uma Constituição absolutamente prolixa. Até sobre o Pedro II nós tratamos a nossa Constituição, nós tratamos sobre matéria tributária, trabalhista, nós tratamos sobre matérias que países desenvolvidos deixam para a legislação ordinária. Então não é de espantar que a nossa Constituição, que é alterada a cada novo governo, coisa que não acontece em países desenvolvidos, porque a Constituição em países desenvolvidos serve justamente pela própria definição do nome para a Constituição do Estado, e não para tratar da quantidade de matérias que nós tratamos aqui. É por isso que ela precisa ser modificada, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, rasga a Constituição, rasga a tripartição do poder e a separação dos poderes, a partir do momento que suspende uma legislação que foi aprovada por este parlamento, sem organizar qualquer audiência pública, sem escutar técnico, sem escutar especialista, sem escutar a sociedade civil, como esse parlamento faz. E mais do que isso, teve parlamentar aqui que ainda colocou nessa comissão que nós sequer poderíamos debater essa matéria. Então, está fazendo o que aqui nessa casa? Entrega logo a chave da porta do gabinete para o Ministro do Supremo Tribunal Federal, manda a chave do gabinete para o Barroso, entrega o pin de deputado para o Barroso. Está fazendo o que? Que a gente sequer pode debater a matéria? Uma matéria que trata sobre respeitar a decisão do parlamento, respeitar a soberania popular. E mais uma vez me dirigindo ao deputado Lindbergh, quando ele coloca, não, mas os deputados poderiam estar votando anistia, eles podem atrapalhar a investigação. Então, deputados petistas não poderiam ter votado na legislatura passada o afrouxamento de delação premiada, porque muitos deles foram delatados. Isso também poderia ser considerado motivo para prender preventivamente o parlamentar petista que votou para afrouxar a delação premiada quando ele próprio estava respondendo o processo em razão de delação? É a mesma linha de argumentação, né? E mais do que isso, foi colocada uma vingança contra o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho nada pessoal contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma questão de justiça, é uma questão de defesa das instituições. Não é justo, por exemplo, agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Frazio Dino, decide condenar o monarque porque chamou ele de gordola. Condenar a prisão, é óbvio que isso vai ser convertido por restritiva de direitos, mas ainda assim é uma pena de prisão, e 50 mil reais por chamar o ministro do Supremo de gordola, quando assim, eu e vários outros parlamentares já fomos ofendidos de coisas muito piores e o Supremo Tribunal Federal não dá ganho de causa, mas quando é um semideus do Supremo, aí é prisão e multa. Ou, quando é o presidente da República fazendo piada com esse mesmo ministro do Supremo, aí pode, para finalizar, presidente, comemorar essa grande vitória, parabenizar o presidente Carol de Tôni, parabenizar a deputada Cris Donieto, parabenizar o deputado Marcelo Manhattan pelo trabalho na aprovação dessa PEC. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?